Quais são os contratos imobiliários? Quando nós falamos de contratos imobiliários, no mundo do direito imobiliário, nós usamos os contratos de direito civil, os contratos de espécies. Mas o direito imobiliário tem princípios e conceitos próprios. Então, nós temos contratos que nós utilizamos todo dia no direito imobiliário. Quais são? Contrato de compra e venda, pagamento à vista, seção de direitos processórios e afins, a compra e venda do imóvel regular, seção de direitos editários, a compra e venda do direito de herança, compromisso de compra e venda, promessa de compra e venda, e temos ainda a locação incomodável. São os principais contratos de direito imobiliário. Existem vários outros, mas são os contratos mais utilizados.